O ministro Alves Beto, que já enjeitava os embargos e concedia a habeas cópias de ofício, e de adiamento relator, você vai se instar com uma barba. Mas é que em volta aqui mais alongada, se houver necessidade eu recorrerei a ele. De fato, são os segundos embargos de declaração. Neles, a defesa do deputado Edmar Batista Moreira, requer extensão da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Prescrição é o que se alega operada com o 70º aniversário do acusado. Fez 70 anos. Na sessão de 1º de julho de 2010, eu voltei pela rejeição dos embargos. Sobreveu o pedido de vista do ministro Marco Aurelio, que na sessão de 16 de julho de 2011, voltou pela rejeição dos embargos e pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, mediante concessão de habeas cópias de ofício, Edmar Moreira. Entendeu, Sua Excelência, o ministro Marco Aurelio, que, se quer a aplicação da pena máxima prevista no tipo penal, artigo 168-A do Código, apropriação do débito à previdenciária, se quer a aplicação da pena máxima, impediria a extensão da punibilidade pela prescrição em face da idade do agente. No momento desse cenário, indiquei o alinhamento da análise da causa e trago o processo novamente ao exame deste nosso plenário. Não faço para considerar que a firme jurisprudência desta Casa de Justiça rejeita a possibilidade do reconhecimento da prescrição retroativa antecipada, que nós chamamos de prescrição perspectiva. Tal forma de apasionar o tema da extensão da punibilidade, não se confunde com outro entendimento assentado pelo plenário. aqui do Supremo. Refiro-me à questão do órgão do nosso empenário 379, do meu apelo do município ao povo de Pertence. Se a se empenhar é 3 de maio de 2006, na oportunidade, por votação unênime, decidimos pela distensão da hipótese em que a prescrição em perspectiva decorre da consideração da justiça.